Trace metas. Você pode fazer um plano semestral ou anual de metas. Eu gosto muito de usar o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, mas muitas vezes você vai encontrar por aí esses planos voltados apenas para a vida profissional. Eu gosto muito do PDI quando ele fala da vida profissional e da vida pessoal. Você teria um formulário, um papel, você pode escrever algumas metas pessoais e profissionais. Por exemplo, nas metas pessoais, você poderia escrever lá para esse ano, próximos 12 meses, eu quero começar a fazer academia. Anote lá, fazer academia. Quero começar a correr, pedalar, coloque lá. Quero viajar, fazer uma viagem internacional. Coisas que você deseja fazer para você na sua questão pessoal. E na profissional você vai colocar lá, quero melhorar o meu inglês, iniciar um curso de inglês. Quero fazer um curso de Excel, quero fazer um curso de oratória. E até o final do ano, nos próximos 12 meses, conseguir fazer uma apresentação em público. E você vai colocando isso no seu PDI, nos dois lados. Quando chegar ao final do semestre ou do ano em que você planejou isso, você pode analisar item a item e pensar o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. Se eu consegui, por que eu consegui? Qual esforço eu tive que fazer para conseguir? O esforço financeiro, o esforço mental de criação, seja lá o esforço que for. Você vai anotando. E se você não conseguiu, por que eu não fiz? Foi por questões financeiras? Eu não tive tempo de fazer? Como que eu posso me planejar para o ano seguinte? Você vai sempre renovando, tendo em vista aquele que você colocou como meta de vida, que é a sua carreira profissional. Essas perguntas respondidas, com esse senso de felicidade e realização versus vida profissional e com essas metas semestrais, anuais, você consiga dar direcionamento à sua carreira. Música Música